GTA, qual protagonista da série é o maior criminoso? A série GTA se tornou um sucesso ao colocar o jogador no papel dos fora da lei, como nos filmes de bandido que sempre fizeram sucesso nos cinemas. Seus heróis são ladrões de carro, membros de gangue, mafiosos e outros tipos nada agradáveis, que mesmo cheios de defeitos, conquistam os fãs. Mas afinal, qual protagonista de GTA é o maior criminoso? Nico Bellic Imigrante ilegal nas ruas de Liberty City Nico Bellic é o protagonista de GTA IV. É um dos personagens mais complexos da franquia. Ele não é um bandido por escolha como outros em Grand Theft Auto e se envolve com a máfia russa na cidade em busca por um traidor de sua terra natal. Claudio O silencioso protagonista de GTA III Claudio Speed é um malandro, ladrão de carros e piloto de corridas ilegais em Liberty City. Sem planos para se tornar um chefão do crime. Sua motivação criminosa surge quando é traído por Catalina no começo do jogo. Johnny Klebits O motoqueiro Johnny Klebits é um membro leal da gangue The Lost e protagonista de GTA IV The Lost and the Mad Imperdível para os fãs de Sons of Anarchy Ele comete todo tipo de crime para manter sua família unida mas acaba perdendo tudo e se muda para os arredores de Los Santos depois do jogo. Carl Johnson Um dos mais adorados protagonistas da franquia CJ chega em GTA San Andreas para o funeral da mãe e acaba voltando para a gangue de sua juventude. A turma da Grove Street se envolve em muitos crimes terríveis envolvendo os policiais corruptos, traições e disputas de poder. Michael e Franklin Trio de protagonistas de GTA V Michael, Franklin e Trevor são ladrões de banco profissionais Ok, Franklin começa o jogo ainda como um bandidinho de rua de Los Santos quase inocente ao lado do meticuloso Mikael do psicopata Trevor Juntos eles provocam uma onda de roubos cinematográficos e muitos outros crimes por todo o Blaine Couthrie Trevor O canadense Trevor Phillips merece uma posição mais alta no ranking do que seus parceiros Michael e Franklin Criado para ser odiado em GTA V Ele é um assassino sádico capaz de qualquer crime hediondo em busca por reconhecimento É o personagem favorito dos jogadores de GTA V Tommy Veserte Tommy Veserte começa GTA Vice City como um mafioso de baixo escalão na ensolarada costa leste Com um débito altíssimo para pagar aos chefões Mas sua ambição e falta de escrúpulos o levam até o topo de um verdadeiro império criminoso Não seria estranho vê-lo como o atual chefão do crime em GTA VI Tchau 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 Tchau